A gente nunca sabe quem dá a bolsa do coração A gente, por exemplo, vai pegar a lei pro rostão Mas você não pensava se não A bala é como uma bandeira No quarto de escada Na bala de botia Na sustentação de salão A gente vai voltar Gente, gente, a barra É a barra toda pra guiar E a barra dentro de uma bandeira No quarto de escada Pensava de batida Nosso tesão Mas você só é o lugar Sentimento na parada Que a bala toda vai tirar A cara dela era só prazer E eu fui pra lá e a barra Música Salam